Lá se foi o boi com a corda Lá se foi o boi com a corda Lá se foi o boi com a corda Assim que o povo acordar eu me orar eu vou embora Que festa louca mas que noite doida É só pegar são beijo na boca Se for pra me comportar Meu amor eu não prometo Ainda mais quando juntar DJ Kevin, Bruno e Barreto E agora como é que eu faço se eu vim escondido Se alguém postar uma foto eu tô E agora tô numa enrascada O número que eu lembro é o da minha namorada Amor eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca Quase que me afoguei mas me fizeram boca a boca É sério juro pela minha sogra Assim que o povo acordar eu me orar eu vou embora Amor eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca Quase que me afoguei mas me fizeram boca a boca É sério juro pela minha sogra Assim que o povo acordar eu me orar eu vou embora Que festa louca mas que noite doida É só pegar são beijo na boca Se for pra me comportar Meu amor eu não prometo Ainda mais quando juntar DJ Kevin, Bruno e Barreto O meu nome é Bruno Tu sobrenome é Memo Bruto Memo Sou Bruto Memo E se quer saber o que tem de melhor no mundo É nós que tá tendo É nós que tá tendo Avaquejada no Nordeste No Sul Lá sou ferve No Sudeste Melhor rodeio do Brasil O Norte guarda riquezas E no Centro-Oeste É picanha E moda sertaneja É a comitiva do chapéu